Boa noite, perquete, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Você que está aqui pela primeira vez, estou te convidando para se inscrever no canal. Do lado tem um sininho e clica ali também para você ser notificado de todas as novidades que nós colocamos no ar. Subiu para o YouTube, você é notificado. Dá um like também no vídeo que dá uma força, dá mais poder de interpretação YouTube para divulgação. Se você tem uma dúvida, quer fazer uma pergunta, deixa na seção de comentários e vai ter sua resposta. Está legal, rapidamente. E importante, para você que está se sentindo triste, você está angustiado, ansioso ou ansiosa, está em uma situação ruim na sua vida, tudo fechado, tudo dando errado, olha, vamos resolver isso, vamos resolver buscar a espiritualidade amiga para ter orientações. Entre em contato com o número que está passando aqui embaixo, 5532-991848102. A nossa WhatsApp, a consulta, ela pode ser parcelada em até 12 vezes no cartão de crédito pelo PicPay. Se você estiver fora do Brasil, tem o Western Union, Paypal e sistemas de transferência nacional. Ou seja, vamos resolver isso da melhor forma possível e te atender e conseguir que você tenha, que seja, trazer a pessoa amada de volta com uma amarração, submissão, obsessão, um forte arrasto ou uma puxada. Ou mesmo, afastar o inimigo, a inimiga, essa pessoa que perturba dentro da sua casa, do seu trabalho, ou a chance, assim, de atrapalhar seu relacionamento. Ou mesmo, você quer chamar dinheiro para a sua vida, prosperidade, um axé de prosperidade, um pacto de prosperidade, muito vai te ajudar. E vamos te resolver. O ritual de hoje é para você baixar o fogo da rival. Seja se a rival é uma piriguete que está se aproximando da pessoa amada para você, pode ser seu namorado, ou sua namorada está sendo assediada. Vamos baixar o fogo dessa figura, colocar ela para bem longe e tornar a vida dela um pouco difícil. Porque esse ritual, entre outras coisas, vai provocar, lá na região do pre-ground, da diversão dela, sérios problemas, sérios problemas, sérios complicações. E ela vai perder totalmente o entusiasmo para pular cerca ou para tentar ter uma aventura com o seu amado, a sua amada, ou mesmo é uma pessoa que você quer se vingar e você quer acabar com o negócio de uma vez por todas. É uma poderosa pombagira rosa caveira. Você vai precisar de uma vela, essa vela, o símbolo algo sexual feminino, a vagina, né? Se você não tiver essa vela, porque precisa de uma loja de material religioso para você ir comprar, de um bando, de algum tipo de rito africano, para você ir lá comprar a vela. O que você faz? Tem também a internet, mas muitas vezes fica tudo muito difícil. Você vai fazer o seguinte, você pega o mamão, corta a metade do mamão, tira todas as sementes, que aquilo ali vai representar a mulher, tá? Ou também, está difícil encontrar o mamão na tua cidade, pega a banana, corta a banana depois de descascar, faz uma cortezinha assim, no meio assim, rachando essa banana, só um pedacinho, que vai também fazer a representação, entendeu bem? Pode ser o mamão, pode ser a banana, tá legal? Também o abacate, você tira o caroço, metade do abacate. Essas são as possibilidades, ou mesmo a vela, que é mais fácil para você. Você vai usar um prato branco, a tal vela, né? Uma vela vermelha, uma pimenta dedo de moça, se for difícil encontrar pimenta dedo de moça, você pode usar o molho de pimenta, não tem problema nenhum, não. Essa pimenta, ela não vai ser aberta, tá? E vamos usar também sal grosso. Como é que começa a ritualização? Você vai segurar essa vela vermelha aqui, segurar essa vela vermelha com as duas mãos, e vai pensar o nome todo da pessoa. Você não vai escrever em lugar nenhum, você vai pensar o nome todo dessa pessoa. Você não sabe o nome todo dessa pessoa, se concentra no primeiro nome e nessa pessoa. Após se concentrar e falar alguma coisa mentalmente, como por exemplo, eu vou acabar com o seu fogo, eu vou cortar todo esse seu entusiasmo de se dar em cima da mulher, dos homens, dos outros, eu vou encerrar totalmente toda essa sua condição de atrair, de querer aventuras, aventuras sensuais, quentes, com quem for, tá? Você vai fixar a vela do lado esquerdo da representação aqui, né? Vou fixar essa vela aqui, tô fixando. A seguir, vou acender a vela, tá acesa a vela. Você vai segurar a pimenta com a mão direita, vai colocar essa pimenta exatamente aqui nessa região central aqui, onde seria o equivalente aqui na parte central aqui da vagina do órgão aqui, beleza? Vai pegar o sol grosso, o sol grosso você vai passar ele em sentido horário em volta do prato todo aqui, em volta do prato, dentro do prato, em volta da vela e tudo. Você vai colocar assim, ó, colocar aqui e falar o seguinte, tô salgando, tô tirando o brito, tô tirando toda essa capacidade sua de sensualidade, de ter aventuras sexuais com quem não te pertence, e quero que você fique sozinha e que você simplesmente comece a ter ardências, perturbações, dores e tudo. Importante, esse ritual você não pode ter nenhum tipo de pena, tá? E ao pedir você fala, ó Rosa Caveira, quero encomendar essa pessoa pra você corrigir e destruir de uma vez por toda essa vida sexual dessa pessoa, deixar ela totalmente fechada, tirar o brilho, tirar o fogo dela, e de uma vez por todas, que a periquita dela acabe com todo esse entusiasmo, e se fique mesmo apagada. É isso mesmo que você vai pedir. Tô sendo assim, digamos, com uma linguagem polida aqui no vídeo, mas você pode escrachar no vocabulário padrão da sua região pra referir ao que nós estamos falando, que obviamente tem N outros nomes pra você usar, e fique à vontade, sem acanhamento, e dirije a sua raiva a essa figura que tá te despertando problemas, peça Rosa Caveira, isso aqui pode ser feito em qualquer dia da semana. Preferencialmente, faça depois que anoitecer, depende da sua região, do horário que for, espera anoitecer e faz. Pode fazer em qualquer lugar, mas deixa isso aqui de um dia pro outro, na hora que acabar a vela, você vai pegar a representação toda essa aqui, você limpa o prato, coloca num saquinho, leva na encruzilhada, deixa lá e fala assim, olha, é pra apagar o fogo, apagar o fogo e deixar ela com dor e sofrimento. Ó, poderosa Rosa Caveira, tá? É só isso, é pra apagar o fogo, apagar e você fala essas palavras mesmo e vai, deixa lá, vira de costas, tenta não passar nessa encruzilhada onde você deixar a paradinha aqui, pelo menos uns três dias, você não passa lá, tá bom? Se for difícil, ficou muito complicado essa encruzilhada, um outro local que você pode fazer, escolha um lugar que tenha uma árvore seca, mas seca, feia, um lugar sem vegetação, ou um terreno baldio. Tem oportunidade, um cemitério, divirta-se, vá lá dentro, ache uma cova abandonada, que tá sem nome, e coloque lá. No cemitério que você pode ir, todas as covas têm nome, tem uma forma de você resolver isso, entre, não olhe nenhuma definição dos nomes perto, principalmente onde você vai deixar a entrega lá, e pede a Rosa Caveira pra resolver a situação. Se tiver um cruzeiro no cemitério, você também pode fazer lá, ou seja, tem N formas de você despachar, e acabar de uma vez por toda com essa rival, da maneira mais bonita que você quer, detonando ela lá, tá? E não tenha pena, porque o negócio vai pegar, e você vai ficar sabendo, porque essas notícias ruins andam muito rápido. Esse é mais um ritual do nosso canal. Meu nome é Pai André Silva, eu vou te ajudar. Se ainda tá sofrendo, tá se sentindo mal, viu o vídeo até aqui, não se inscreveu, se inscreva no nosso canal rapidinho, ok? Se inscreva, clique no sininho também, pra ser notificado dos vídeos. É um prazer ter você aqui. Faça a consulta, o telefone tá passando aqui embaixo, 5532-99184-8102. Faça, e nós vamos resolver isso aí, seja trazer a pessoa amada, ou resolver isso aí, e você vai parar de chorar e sofrer. Só depende de você. Traga dentro de ti a vontade de resolver, e essa vontade será a harmonia no seu viver. É muito importante. E que a Rosa Caveira limpe o seu ambiente, nesse momento que você tá vendo o vídeo, dê um passe de energia em você, estabeleça em você a harmonia, e a certeza que você é uma pessoa boa, e que você merece ser feliz, e venha ser os obstáculos, que infelizmente, nesse instante, estão te deixando amagurado ou amagurada, e fazer a sua vida ficar muito melhor. Axé para você!